Nesse Guitarra com Cerveja eu bato um papo sem pele em cabeça, um papo sem rumo mesmo A respeito das diferenças entre você tocar usando os dedos ou você tocar usando palheta Entre as opções que você pode ter de técnicas para tocar guitarra Vamos embora? Eu lembro aos senhores que isso aqui é conversa de boteco, é papo de amigo para amigo Eu sou um cara como você que está estudando guitarra, que gosta de guitarra Eu não sou o grande mestre dos magos aqui te dando dicas do alto da montanha Então se você gostar dessa conversa mesmo assim não deixe de assinar o canal E se você já assina o canal não deixe de assistir os vídeos mais antigos que são muito legais também E eles vão completar tudo o que a gente está conversando Nada do que eu gravo aqui é atualidade ou muito pouco é de atualidades São coisas que você geralmente pode assistir a qualquer momento Vamos nessa então? De onde surgiu essa conversa? Se você olhar alguns vídeos mais antigos meus que eu postei aqui Eu vou até sugerir, tem duas versões que eu postei aqui tocando a música Help The Poor Uma mais antiga, alguns meses atrás e outra agora que eu postei algumas semanas Uma semana atrás desse vídeo aqui agora Na primeira eu estou tocando com os dedos, na segunda eu estou usando palheta É notável a diferença de uma para outra das técnicas que eu posso utilizar tocando uma ou outra O que foi que aconteceu? Eu sempre me acostumei, quando eu comecei a aprender guitarra, na verdade eu comecei a aprender violão Quando eu era moleque Então meu caminho foi meio que, quando eu comecei a estudar algum tipo de coisa mais complexa Foi pelo caminho da bossa nova E isso me trouxe alguma habilidade para tocar acordes, aquela coisa da bossa nova E eu sempre traduzi, quando eu vim para tocar guitarra Eu fui traduzindo essa técnica para a maneira que eu tocava guitarra Para a maneira que eu tocava blues, a maneira que eu tocava rock and roll Isso sempre me deu algum diferencial, que é muito positivo Mas eu não tocava com a técnica, aquela super técnica de fingerstyle Que a gente vê a galera fazendo no country music, por exemplo O Mark Knopfler É uma coisa limitada, mas que eu gostava, que me dava um timbre muito interessante De um tempo para cá eu resolvi mudar para palheta Ou pelo menos acrescentar a palheta na minha palheta, vamos dizer assim, de opções Porque algumas coisas que eu passei a querer tocar Que eu gosto de tocar e também passou a ser uma necessidade À medida que eu fui tocar mais em bar Algumas dessas músicas, como por exemplo Chuck Berry Não funcionavam tão bem tocando com o dedo Eu poderia sim tocar com o dedo Poderia adaptar Ficaria inclusive muito interessante O diferencial de muita coisa que eu sempre fiz usando os dedos Como por exemplo, eu tocava Steel Reborn com os dedos Eu tocava Mary, Heather e Low Lamb Então você substituía algumas soluções Isso é um diferencial muito positivo Mas, puxa, eu também gosto de rock'n'roll Também gosto de tocar alguma coisa na pegada mais rock'n'roll Com outro timbre, um timbre mais de rock'n'roll E eu queria ter essa opção Eu sou muito ruim tocando de palheta A primeira coisa que você vai perceber Se você pegar esse vídeo que eu citei o mais antigo Comparar com o novo Você vai ver que o novo tem muito mais farofa Porque a palheta te permite essa farofa Ao mesmo tempo que o primeiro está muito mais refinado No primeiro eu me sinto muito mais à vontade tocando Então eu acho as notas que eu quero Eu tenho o total domínio do que eu quero fazer no braço E já com a palheta eu não tenho Uma das primeiras coisas que eu senti Quando fui mudar para a palheta É que você realmente tem que reaprender a tocar guitarra Porque você muda toda a sua percepção De posicionamento das mãos Você de uma maneira, pelo menos para mim assim Quando eu toco com o dedo Eu estou sempre medindo o tamanho Da guitarra ou da nota que eu estou colocando Do espaçamento Pela minha percepção De uma mão para a outra A hora que eu passo a usar a palheta A posição da mão muda A percepção de onde eu estou muda completamente Eu fico completamente perdido Eu acho que provavelmente esse caminho contrário Seja mais fácil Eu vi, tem um cara que eu gosto muito Rich Cotsen Um cara que veio do heavy metal E ele tocava de palheta Aquela coisa fritada E ele partiu para tocar com a mão Como opção talvez de timbro Ou para forçar ele a ter outras soluções Isso é muito bacana Isso é inclusive um dos comentários Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre isso Você tocar com a mão Claro que você pode ser muito rápido Você tem condições de ser muito rápido Existem técnicas para isso Mas a grosso modo A mão não te dá Tanto argumento Não te dá tantas possibilidades De rapidez Da mesma maneira que uma palheta dá Aquela coisa da palheta Fritada mesmo A mão te permite isso Existem técnicas específicas Existem uma coisa de double stop Que vai te permitir isso Agora a palheta já tem uma técnica Mais pronta e mais adequada A você tocar muito rapidinho E quando você sai da palheta Para tocar com a mão Você acaba perdendo essa ferramenta Da fritação Que acaba sendo uma muleta Para muita gente A hora que você não sabe o que fazer Você frita E quando você vem para a mão Você é obrigado a pensar mais de novo Eu acho que o Rick Cotsen Quando ele partiu para essa mudança Ele buscou um pouco isso Acho que ele já tinha fritado o máximo Ele era um mestre da fritação O cara era muito bom fritando na palheta E quando ele veio para a mão Ele foi obrigado a aquietar mais A repensar o que ele estava fazendo A pensar mais na melodia No barato do que ele estava fazendo Mais do que simplesmente por rapidez ali E a rapidez continua existindo Mas numa pegada diferente Eu estou sentindo Nessa ida para a palheta Um caminho parecido Toda vez que eu me percebo Sem muito saber o que fazer A hora que você perde a sua técnica habitual E você passa a ter que resolver isso De outra maneira Quando eu não sei muito bem o que fazer Eu vou fritar Eu não sou um cara rápido Tipo heavy metal Mas eu sou rápido na mão direita Já pelo menos E fazer aquela fritação mexicana Então você vai perceber Nessas gravações Que eu passei A usar muito esse recurso Principalmente quando fica E agora? O que eu faço? A fritação é uma muleta E eu vou passar Tomar muito cuidado com isso Cada vez mais Quando eu comecei a me ver tocando Primeiro que eu me vejo tocando Muito pior do que eu tocava antes Na parte da mecânica Da mão esquerda Por causa dessa Falta De percepção Do braço Eu tenho que reaprender isso E eu estou vendo Que isso tem tomado um tempo maior Do que eu pensava E isso é de cada pessoa Dependendo da maneira que você estuda Dependendo da sua habilidade Para a minha habilidade Para a maneira que eu sempre pensei O instrumento A palheta sempre foi muito útil Para apresentar um acorde Mas na hora de solar Ele me dá Essa possibilidade sim Da fritação Se eu quiser partir para esse lado Que não é muito a minha cara Mas tem me chamado a atenção E de começar a frear isso Começar a pensar mais Sobre como eu posso resolver de novo Como eu vim resolvendo Quando eu tocava com o dedo Quando você vai para a palheta Você tem algumas ferramentas Muito adequadas Para você instalar uma corda Você fazer um acorde mais preciso A você dar mais ganho Para a corda E a palheta Não existe uma técnica só de palheta Existem várias maneiras de você usar ela Eu tenho tentado explorar isso Tanto na posição do braço Você toca mais para a ponte É um som Você toca mais para o braço É outro som Você toca na posição do braço Ali inversa O captador que você está usando E você vai ter uma sombridade Diferenciada A maneira como você bota a palheta Se é do lado mais fino Do lado mais grosso Do lado Se você arranha a corda Se você não arranha a corda Isso é uma coisa muito bacana De ser explorada Talvez mais do que A fritação que a palheta te permite Eu tenho procurado aprender A explorar isso Então O que eu posso compartilhar com vocês Sobre isso O que talvez a razão desse vídeo é essa Mudar de técnica Exige um reaprendizado E não necessariamente mudar Eu digo mudar Porque eu gosto de ter assim O meu ponto de partida Quando eu vou pegar Qual é o meu som Meu som vai ser uma coisa ou outra Atualmente eu quero que ele seja palheta Isso quer dizer então Que eu estou abrindo mal completamente Do dedo Não Todo dia quando eu vou estudar Eu separo um tempinho Para fazer alguma coisa Usando os dedos Para não perder Porque tem coisa Algumas músicas Como por exemplo A Help The Poor mesmo A minha opção maior É tocar ela com os dedos Então O que está acontecendo Hoje em dia É Eu estou indo para a palheta Estou tendo que ter um reaprendizado Voltei a tocar a guitarra mal Comparativamente Ao que eu já tinha conseguido Ao que eu já tinha conquistado Dentro do instrumento É claro que Você não perde Mas você perde a mecânica Então essa mecânica Tem que ser reconquistada De outra maneira E Eu estou sentindo Que é uma coisa muito bacana Acrescentar Essa técnica Para mim À medida que eu estou tocando De palheta Mas eu ainda Mantenho os dedos Então Hoje quando eu vou tocar Algumas músicas com o dedo Como por exemplo A própria Help The Poor Eu vou ter momentos Em que eu vou usar o dedo E a palheta está escondidinha Na mão aqui E eu estou começando A fazer isso naturalmente De maneira que Em alguns momentos Me interessa Trazer a palheta Me interessa Dar uma fritadinha Em outros momentos O dedo Me permite É Uma sonoridade Mais doce E mais refinada Vamos dizer assim Né Que eu sempre sou muito fã É isso Né Quem sabe No futuro Eu não sou esse Acho que desde o começo Eu deixo bastante claro Não sou esse tipo de cara Que gosta de tocar Num show Eu vou tocar duas slides Uma de violão Uma não Eu sou o cara Que gosta de ter um timbre Eu vou muito Para esse lado do blues O blues Legítimo Você tem o seu jeito De tocar o seu timbre Você usa ele Em todas as músicas Se a música original Do cara Era com O slide Você vai fazer Sem o seu slide Você vai fazer Do seu jeito Se a música original Do cara Era tocada Só no tambor Você vai criar O seu arranjo Na sua guitarra Se a música original Era de piano Você vai entender Eu não vou mudar Eu não vou fazer Um cover do timbre Nem do estilo De quem gravou De qualquer maneira Eu tenho curtido Acrescentar A coisa da palheta Isso me permite Partir para outros caminhos Principalmente Essa coisa Meio Chuck Berry Que eu gosto bastante A coisa meio Rockabilly Também Que eu gosto bastante E que eu gosto De fazer com o dedo Ainda me sinto melhor Fazendo com os dedos Mas a palheta Me traz Outras possibilidades De timbre Outras possibilidades De De leaks mesmo De recursos De maneirismos Que não tem jeito Quando foi criado Foi com palheta Você vai querer fazer Com palheta também Vai soar mais parecido Com palheta E você quer adquirir Isso aí Óptimo É isso De repente No futuro Eu também vou aprender A tocar de slide Eu não faço Eu tenho slide Mas não faço a menor ideia Para onde vai Esse negócio Não tenho interesse E também não tenho interesse De ficar acrescentando Esse tipo de coisa Mas enfim Fica aí a dica Para vocês Para quem curte Que Cada vez que você Adquirir uma técnica nova Isso vai exigir Um reaprendizado Isso vai exigir Isso vai trazer Outras ferramentas Essas ferramentas Podem ser somadas Ou você pode Simplesmente Escolher um caminho Não sei se era isso Mas deu para Eu acho que a informação Foi válida Eu acho que a gente Eu acho que a gente É muito boa E eu acho que a gente Obrigado.